Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo da minha máquina de costura, da Eugene Genius Plus. E hoje eu quis mostrar um pouquinho sobre alguns dos acessórios, na verdade seriam os pezinhos, os calcadores, né, os pezinhos. E também as agulhas, que eu uso mais nos meus cosplays, nas peças que eu vou fazer de costura. E eu quis mostrar isso porque tem algumas pessoas que me perguntam se ela costura determinado tipo de tecido ou não. E uma das coisas que ajuda bastante a costurar diversos tecidos é sempre estar trocando a agulha e também os pezinhos, porque eles auxiliam bastante a costurar tecidos mais diferentes. E vou mostrar agora pra vocês os acessórios que estão aqui. E o primeiro acessório é um que, na verdade, não vai diretamente na máquina, mas eu considero que ajuda bastante a costurar, que são esses, eu diria, pregadores? Eu acho que são pregadores, eu posso chamar assim. E eu comprei eles na internet, no caso foi pelo AliExpress, mas eu sei que também tem no Mercado Livre, e vem um pacotinho com 20, se eu não me engano, que eu comprei. E eles ajudam muito a segurar alguns tecidos mais grossos ou que também ficam escapando do lugar na hora de costurar. Ele segura muito mais firme do que os alfinetes comuns. Então, deixa eu ver se eu consigo segurar isso aqui só pra vocês verem. Ó, pra vocês verem como ele segura bem firme mesmo. Até coisas mais pesadas ele segura bem. Agora, o próximo acessório que eu vou mostrar pra vocês são esses pezinhos calcadores, que são os que eu tenho. Eu disse que são poucos, mas já ajudam muito. Primeiro, esse aqui é o que já vem na Eugene, na Eugene Genos Plus. Vem esse aqui, que é o pezinho simples, o que a maior parte dos tecidos você vai conseguir usar. E na Eugene também vem esse pezinho aqui, que é de zíper. Porque aí você encaixa ela tanto desse lado ou tanto desse, e aí fica mais fácil pra costurar os dois lados do zíper. Porém, eu acabo não usando muito esse, porque eu comprei um novo outro que eu acho melhor. Que, principalmente pra zíper invisível, que seria esse pezinho aqui. Esse pezinho é o específico pra zíper invisível. Então, você vai encaixar ele aqui nessa partezinha na máquina. E esse furinho vai ser aonde vai passar a sua agulha. Então, ele já passa bem nesse furinho, só por esse furinho, e já vai a costura ficar bem rente na parte necessária do zíper, pra que ele realmente fique invisível. Depois, o próximo... Ah, deixa eu mostrar esse primeiro, que também é um que já vem na Eugene. Que é o calcador que ajuda a fazer as casinhas de botão, caseador, né? E aqui você tem essas medidinhas, que são a largura do seu botão, conforme aqui botão grande, aqui seria botão pequenininho. E você já pode marcar pra fazer a casinha do tamanho certo do seu botão. E aqui, um outro que eu comprei. É esse pezinho aqui, na verdade, parece um carrinho, né? Que tem essas rodinhas. Eu uso esse aqui pra costurar couro. Ou tecidos que seriam, diria, mais grudentos, né? Porque aí, o propósito dessas rodinhas é justamente eles andarem, conseguirem deslizar em cima desses tecidos de couro, ou que já são mais grudentos. Então, ajuda bastante, principalmente nas peças de cosplay, que às vezes eu tenho e preciso. Aqui, por fim, são as agulhas que eu uso. Então, pode ver que tem várias agulhas. Aqui nesse recipientezinho que já veio junto com a Eugene, eu tenho as agulhas comuns, que são de tecido comum. Mas o que é diferente nelas é a numeração. Ou seja, quanto menor a numeração, é pra tecidos mais finos, mais delicados. Quanto maior a numeração, é pra tecidos mais grossos, né? Mais difíceis de costurar. E eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o número, porque eles são bem pequenininhos aqui, ó. Ah, acho que dá pra ver, ó. Tá vendo? Tá 70 barra 9? Acho que é 9, né? Sim. Então, essa agulha aqui seria número 9, ou seja, pra tecidos mais finos. E as demais, eu tenho também 12, 11, 12, 14, 16, e assim por diante, que é pros tecidos mais grossos. Agora, tem essas que até aqui já escrevi, que eu coloquei nesse saquinho pra não ficar misturando, que são as agulhas ponta bola, que são utilizadas pra costurar tecidos com elasticidade, que são tecidos que esticam. E essas ponta bola, elas geralmente são assim, com a ponta amarela, e elas chamam ponta bola porque a pontinha dela era um pouco mais arredondada. Então, ela não vai ficar rasgando o tecido, as tramas do tecido, e vai continuar com a elasticidade boa, né? E também não vai correr risco de puxar o fio, coisas assim. Essas aqui são as agulhas com ponta dupla. Olhando assim, são meio assustadoras, mas ajudam bastante, são fáceis de usar, não são difíceis não. E aqui, essa ponta dupla também tem a numeração, igual as outras, tanto para tecidos grossos e finos, ó. Acho que dá pra ver mais ou menos. E o propósito dessa ponta dupla é fazer principalmente a barra, sei lá, outras partes que são necessárias de acabamento, para tecidos que têm também elasticidade, porque ela faz um ponto que é muito comum em barra de calça. Então, ela faz um ponto duplo, né? Fica uma linha em cima da outra, vai ficar fazendo esse ponto duplo. E assim, a costura, ela consegue acompanhar a elasticidade do tecido, né? É mais difícil de estourar. Então, eu também uso bastante essa agulha. Então, foi isso, pessoal. Vocês viram um pouco mais dos meus acessórios. E, como eu disse, não são muitos, são até poucos, pra falar a verdade. Alguns deles vieram já junto com a Eugene Genius Plus. Então, ela também já vem com uns acessórios bem bacanas. Se quiser perguntar um pouco mais sobre esses acessórios, como utilizar e alguma coisa assim, é só perguntar aqui nos comentários. E deixa um joinha no vídeo se você curtiu. Se inscreva lá no canal pra ver os outros vídeos também, tanto de costura, quanto da máquina e quanto de cosplay. E é só entrar lá no canal, hein? Seguir lá e se inscrever. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!